Olá pessoal, 6 horas da tarde, a hora do Radar entrar no ar, o programa de todas as tribos aqui na TV de todos os gaúchos e gaúchas. Semana começando e tu ligado com a gente graças ao sinal digital da TVE e também da internet. Quer saber como? tve.com.br é o nosso endereço. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto. Tu nos assiste em qualquer lugar deste mundão. Hoje no programa tem uma entrevista para tu ficar por dentro do que vai rolar no Viamão É Só Rap em setembro. E para fazer o som nosso ao vivo de cada tarde e começar bem a semana, está com a gente a banda Roxy, o palco do Radar. Hoje é deles, som na caixa. Tchau pra vergonha Passado que fica, tenta ferir E eu tentei fugir E eu sobrevivi As noites e claro, as milhas da estrada O meu cansaço, fingindo ser nada Olhar perdido, as nuvens de prata No fim da tarde, sempre me maltrata E eu tentei fugir E eu sobrevivi E eu tentei Seprenças tentam me ferir E a noite volta, traz o passado E eu fiquei aqui Com o coração em mil pedaços E eu tentei fugir E eu sobrevivi E eu tentei fugir E eu sobrevivi Chegue pra baixo Tão perto do chão Tá aí a Roxy, trazendo o melhor do seu som aqui pro radar Daqui a pouco tem mais música com eles Porque agora a gente vai falar de dois coletivos culturais O Tormentos MCs e o Embolamento Cultural Juntos Eles vão promover no próximo mês Uma iniciativa de incentivo ao rap e as atividades do hip hop É o Viamão É Só Rap E pra falar mais sobre o assunto Estão conosco os rappers do Embolamento Cultural O Tire e o Zig Tudo bem, gente? Urias, como é que tá o movimento hip hop lá em Viamão? E também na Grande Porto Alegre, né? A região metropolitana Que vocês já vêm produzindo esse evento, né? Em outras cidades Tudo bom, prazer No In Viamão A gente iniciou em 2016 com o grupo Tormentos MCs Eu sou o Doug e o Zig Não pôde estar aqui por questão de trabalho Mas com a ideia de fomentar e distribuir a cultura, né? Como um jeito de resgate aos jovens Encontrando o Tiri Com a história dele a gente já conhecia Como o rapper do Rio Grande do Sul Chamou nós pra participar do Embolamento Cultural, né? E com as ideias de levar eventos e tudo mais A gente se sentiu agregado E também um grande exemplo, né? De iniciativas pra gente poder levar pra nossa cidade Que é carente de cultura também E como estão os espaços nessas cidades aí? Viamão, infelizmente, ainda não tem, né? Um grande incentivo do poder público, né? Tanto que as grandes, a maioria das praças estão jogadas Gramas e tudo mais Se eu não me engano, tem uma praça só que é bem cuidada Por ser bem num bairro lá, o Santa Cecília Mas o resto é abandonado E a cultura em si é, tipo, selecionada Seria mais a tradicionalista gaúcho, né? Grande apoiado E agora a gente se organizando O movimento hip hop junto com o Embolamento Buscar, né? Recursos pra gente poder Tá levando os eventos pra comunidade, né? Pra dar cultura periférica mesmo, né? É, esse acaba sendo um grande problema na realidade, né? Porque a gente acaba vendo a cultura popular se diluindo E o investimento do poder público Que seria o imposto que a gente contribui em tudo que a gente consome, né? Revertido em um PIB Politicamente falando Deveria retornar a todas as regiões E Inúmeras periferias Com grande quantidade de gente Geram um PIB muito grande Que deveriam ter políticas públicas e ações sociais E acaba que a proposta do embolamento cultural vem sendo essa, né? A gente tá agregando alguns companheiros de Porto Alegre Tipo Restinga, Rubemberta, Pinheiro E também Amigos de Viamão Alvorada é só rap também já aconteceu Caxias, Santo Ângelo Todo mundo, tu vê, Santo Ângelo é lá no extremo Super difícil Lá tem o Mano Sergião, se articula A gente consegue fazer, né? No próprio Algarve, através desse movimento A gente conseguiu fazer a festa do Dia das Crianças Que vai rolar dia 20 de outubro Então, é uma proposta legal, né? Que a gente até viabilizou em lei agora, né? Tem um projeto de lei aí, né? Com relação a Coab, né? Conta pra nós aí Então Dessa luta aí O Coab é só rap Era um dos maiores eventos Que a gente tinha de hip hop Aqui no Rio Grande do Sul E ele acabou Terminando com O fim do protagonismo Do orçamento participativo E o investimento do poder público Acabou que encerrou o Coab é só rap Depois de 12 anos atuando dentro do Rubemberta Que é uma Uma região com um alto índice de mortalidade Grande vulnerabilidade social E a gente acabou conseguindo viabilizar esse evento Transformando um dia de paz Ele acabando Depois a gente reverteu Conseguiu viabilizar Através do vereador Roberto Robain Num projeto de lei E hoje A gente teve Recentemente Há três dias atrás Uma reunião Na Câmara de Vereadores Onde a gente chamou A Secretaria da Cultura E propôs uma comissão Pela Câmara de Vereadores Que é proponente da lei Que fez a lei Garantiu a emenda Constituiu Da publicidade Um valor Pra executar Essa política pública Que é o Coab é só rap Já com lei Já com emenda E agora a gente só aguarda A resposta do secretário Pra gente sentar Conversar E tomar a Deus Conseguir viabilizar Esse projeto Que acabou se tornando lei Com isso daí E o rap é uma alternativa Pra diminuição Da violência Doug E esse outro coletivo Tormentos MCs Tormentos MCs É um grupo de rap Que eu faço parte Eu junto com meu Irmão Zig Criado em 2012 Com a ideia de De passar a nossa mensagem A mensagem periférica Na verdade Talvez não seria Uma verdade absoluta Mas a nossa verdade Nosso ponto de vista Sim E com a ideia de Como o rap O hip hop Nos salvou E nos abriu muitas portas Tanto pra literatura Quanto pra Pra diversas Expandiu a nossa visão Como Como ser humano A questão do estudo Também Que é muito importante A gente vê que é necessário Levar pro próximo Principalmente pros jovens Pras crianças Mostrar Outras oportunidades Como o rap Tem o hip hop Em si Tem os MCs O grafite Os b-boys Os DJs Levando assim Pra dentro das comunidades Essas opções Pra eles verem Que não tem só o crime Ou seria o trabalho De carteira assinada Mas existe milhares de outras E dentro da sua própria comunidade Tem exemplos Tá certo E o evento acontece dia 8 Aí tem 8 atrações E além desses grupos O que mais que vai ter lá Agorizado Dia 8 isso Vai ter atrações Apresentações de rap Vai ter grafite nos muros Vamos ter corte de cabelo grátis Desenho nas crianças E outras atividades E outras atividades também Que ainda estão sendo confirmadas E batalha lá de repente Batalha de MCs também Tá certo A batalha não falta Calgorizado Eu queria aproveitar O espaço aqui E agradecer Aos multiplicadores Que estão em outras cidades Muitas vezes não participam com nós Mas O pessoal que corre aí Pra fazer na semana Da consciência negra Um festival independente Que é o festival Zumbi dos Palmares O pessoal da Restinga Do Rubem Berta Pinheiro Cruzeiro Safira O Montenegro É só rap O Alvorada Que já aconteceu O Serro É só rap Lá em Santo Ângelo O Dia das Crianças Lá no Jardim Algarve Que vai rolar dia 20 O próprio Charqueada É só rap Que é protagonizado Por uma mulher Que é a Priscila Vaz Lá em Charqueadas E também o Caxias É só rap Lá junto com o Dinóia O Joninhas E toda a rapaziada Lá de Caxias Tá legal Beleza aí mano Só retificando o nome É que Doug e Tire Valeu Grisada Muito obrigado Mesmo aí O rap é então Fomentando né A arte local E uma cultura de paz A gente faz um break E já volta com o Radar Continuem ligados aqui Na TVE Te procuro lá na rua Naquilo é minha janela Não encontro você E lembre-se de nós dois E começa a me esquecer Da distância que nos separa A gente não é só Uma tela de celular O que você pode estar fazendo agora Que não está do outro lado Dizendo pra mim Vamos embora Olha o seu perfil Depois da meia noite Sem sono pra dormir Entro no Netflix Querendo ver um filme Mas só penso em ti Essa distância que nos separa A gente não é só Uma tela de celular Ou de um computador O que você pode estar fazendo agora Que não está do outro lado Dizendo pra mim Você pode estar fazendo agora Que não está do outro lado Dizendo pra mim Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tchau 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 Boa tarde Boa tarde Boa noite Agora já é boa noite Agora já é boa noite Já escureceu Seguinte Não a gente Na verdade a gente se conhece há muito mais tempo Só que foi em 2017 Depende do que tu quer 2017 a gente trocou 2017 a gente A gente participou Em 2015 Do programa Lata Velha Do Luciano Hook no Caldeirão do Hulk e daí a gente assinou com uma gravadora carioca que se chama Cedro Rosa a gente tinha banda muitos anos atrás, ela se chamava banda Yankees e quando a gente assinou, por eles ter uma representação internacional, eles chegaram pra nós e disseram, ah, o nome de vocês não fecha aqui nos Estados Unidos não é legal então vamos ter que achar outro nome fazia um tempo já que a gente queria trocar de nome e nós achamos essa oportunidade de fazer a sua mudança. A gente chegou na Roxy e foi quando a gente fechou o contrato, tudo com eles e até a nossa música do quadro, Lata Velha ela toca até hoje no programa, Abertura é a nossa versão que toca desde 2018, né? Nós trocamos o nome em 2017 e já começamos um álbum novo que é isso que a gente tá lançando agora em 2019 e essa exposição lá na Rede Globo fizeram esse quadro e tal o que mais que rendeu pra vocês? Logo no primeiro dia que o programa foi ao ar a banda quis compartilhou a gente no Facebook deles e 10 mil comentários em apenas uma hora foi o Brian Johnson que curtiu também o nosso disco depois o Brian Johnson, vocalista do ICTC também compartilhou a nossa cover que a gente fez da Heart Hell e mais de 150 vezes e a gente voltou com a gravadora, né? voltamos com a gravadora a gente tocou por tudo que era lugar possível casa de show shows na prefeitura no verão passado lotamos tinha shows que tinham 10 mil pessoas é, a gente toca em avenidas além da gravadora nós também nós voltamos com a gravadora nós programamos, né? o CD e os videoclipes e também o lance da nossa música que ficou na abertura, né? do quadro até hoje é a nossa versão que a própria trilha sonora do quadro nós que gravamos nós ficamos 15 dias lá gravando Queen gravando ICTC gravando o Lata Velha então foram várias várias músicas que a gente deixou gravadas nós deixamos gravadas Queen, ICTC, Kiss que outras influências vocês trazem aí Guns N' Roles é, Guns N' Roles é, Guns N' Roles a gente já tocou alguma coisa do Guns N' Roles nos shows, tal mas nossos fãs assim que acompanham eles sempre acabam comparando a banda um pouco a Guns e ICTC porque a nossa não tem mais claro, a versão que a gente trouxe hoje é mais intimista, assim, né? sim mas a gente tem uma pegada meio ICTC, sim acho que a mistura de punk e rock é até uma coisa interessante quando a gente fechou com a gravadora a gente foi gravar esse novo álbum a gente achou que eles iam pressionar nós pra uma coisa mais pop sim e foi o contrário eles disseram vocês tem que ter mais punk e rock no som de vocês e nós somos da terra do Tequila Baby, né? sim então a gente até a gente já tocou com o Duda a gente já fez shows com o Duda Calvin é quase um padrinho nosso assim que a gente gosta recentemente a Karina Gertz a jornalista ela fez uma resenha do nosso álbum que fala um pouquinho das nossas influências porque é difícil de falar qual a tua influência fala quais as bandas que tu gosta, né? sim mas agora no teu som e aí ela falou exatamente isso foi ela e mais um outro jornalista também fizeram resenha do nosso álbum selva de pedra selva de pedra de fortaleza e o Armando Souza foi decisivo para o trabalho de vocês? o Armando foi o produtor que produziu a gente lá no janeiro e através dele a gente modificou uma música nossa que é a que a gente vai tocar no último quadro agora a gente não pode falar ainda todos os planos sobre essa música mas é uma música que a gente está postando bastante principalmente para o ano que vem primeiro semestre do ano que vem e está saindo então esse disco novo, né? qual é que é o conceito desse disco? o que o pessoal vai encontrar aí nesse trabalho autoral de vocês? é algo bem é difícil assim de falar porque é algo bem diferente assim a gente se moldou bastante nos últimos dois anos não para poder chegar num som que vendesse justamente para chegar num som que fosse verdadeiro eu sei que isso é uma coisa que todos os bandos falam mas a gente realmente tentou buscar isso e quando a gente terminou a gente ficou muito feliz com a sonoridade a gente tem tu vai encontrar punk rock um pouco de hard rock pop vocais altos agudos solos e as letras são a respeito da sociedade atual a gente tentou descrever o jovem na sociedade brasileira então tem muita coisa sobre política sobre esquerda e direita sobre liberdade sexual sobre então tem todos os temas ali cara, e hoje vieram sem a bateria e sem o figurino, né? cadê a capa? cadê a capa? ele ainda pensou será que eu coloco a capa hoje? dependendo eu volto com a capa na última música vamos lá vamos lá a agenda de vocês é rapidinho e o site, né? contatos da banda ah, eu queria posso só rapidinho o nosso site vocês podem pesquisar aí é roxy.com.br a gente fez uma campanha nas redes sociais que nossos fãs falassem o que eles achavam da música qual música eles gostavam mais daí teve uma fã que ganhou a promoção que eu queria dedicar a última música a ela então tá que é a Fernanda Gabriela Vieira nossa grande fã Fernanda Gabriela Vieira então nós vamos ouvir o que é e queria também agradecer o nosso apoio o pessoal que apoia a gente a Július Herr a Leri Iluminação e a Bibi Microblading é isso é isso aí o pessoal que sempre apoia a gente antes dos shows e dia 29 agora quinta-feira nós estaremos no Hard Rock Café em Gramado tá certo quem quiser acompanhar a nossa agenda no nosso site lá roxy.com.br obrigado pessoal bom ouvir mais uma aí com vocês então o radar de hoje fica por aqui lembrando que tem reprise às 11h30 da noite fiquem com mais uma da Roxy essa é pra marcar os corações coração tatuado uma ótima semana tchau quando te vejo caminhando na rua coração acelera invento desculpas pra tentar te esquecer fingir que não vi mas você me notou e de longe sorri eu não sei te esquecer te esquecer eu não sei te perder te perder eu não consigo mais nem fechar os meus olhos porque você a noite vem escuro do meu canto invade os meus sonhos eu acordei sem saber viver sem você eu não consigo mais равan o teu ou o teu o teu o teu Emily Sem fechar os meus sonhos